Como podem ver, esta parede aqui já está branca, está a parecer muito cinzenta por causa do reflexo. Isto está um bocadinho novo, mas... E esta já está cinzenta. E ali também já está cinzenta. Isto ainda vai verde, verde-esmaralda. E ali também vai, mas isto é amanhã. Ok, o vlog deste foi muito pequenino, mas também pintar demora mais tempo e não há muita coisa para mostrar. Mas, de qualquer forma, espero muito que vocês tenham gostado. E, pessoal, o vlog de ontem ficou mais pequeno do que eu esperava. Por isso, eu vou juntar os dois com o de ontem. E o quarto já tive alguns avanços e vou-vos mostrar. Está super giro. Está mais giro do que eu pensava. Ainda falta dar a segunda de mão na tinta verde. Como podem ver, temos esta parede branca, que como sempre não vos parece branca, para variar aqui. Mas esta aqui é branca. Depois, esta aqui... Ai... Não dá para ver. É verde. Esta é cinzenta. Verde. E aqui temos a verde. Aquela parte não vai ficar roxa. Atenção, ok? Verde. Verde. Cinzento. Claro que ainda falta dar a segunda de mão no verde. E os últimos retocos. Falta pintar a parte de cima, que é a sanca, ok? Que vai com um cinzento escuro, que eu já vos mostro. E depois... É, já está. Mas, já. Eu vou mostrando ao longo do dia os progressos. A tinta para a sanca vai ser esta aqui, que é um cinzente mais escuro do que o desta parede. E as tintas estão todas aqui desta marca. E então nós utilizamos este aqui, verde esmeralda. Todo verde é assim, verde esmeralda. Depois temos... Temos branco gelo para esta parede. Temos o verde esmeralda para esta parede e para aquela parede. E temos esta chuva de prata, que é este cinzente aqui. Mas, agora, vou-vos mostrando as cenas ao longo do dia. Até já. Ok, pessoal. Então, eu estou aqui no meu quarto, como vocês podem ver. E as paredes verdes já estão todas pintadas. Depois, esta aqui é cinzente. Atrás, na zona de esmeralda, é branco. Verde. Verde. E ali na entrada da porta, em vez de ser branco igual a parede, é cinzente. Depois, a sanca está de rosa ainda. Mas, só amanhã, quando estiver tudo bem seco, é que se pode pintar com o cinzento mais escuro. Portanto, hoje já não se vai fazer nada, mais nada. Portanto, eu vou acabar o vlog por aqui. Ainda é bem cedo, é tarde. É tipo... Eu vou-vos já dizer de horas. Estou aqui a trabalhar na sala, no meu computador. Como podem ver. São 4h31. Portanto, eu vou acabar este vlog por aqui, que apanhou dois dias. Mas antes de acabar o vlog. Espera, deixa-me posar-vos aqui. Espero que me estejam a ver bem. Posei-vos aqui à frente ao computador. Antes de mais, queria dizer que já está mais um vídeo no canal sobre um novo quadro aqui no canal, que é o Biopina. E o primeiro foi sobre a Double Touch Lipstick da Kiko. E já está. Já teve 8 visualizações. E... Eu estou... Estou tipo... Estou... Estou... do V da 4 que foi a mudança do quarto o primeiro episódio e toda a gente gostou, deram um ótimo feedback principalmente a Joana Silva pediu para fazer mais vídeos destes aqui no canal e ela também tem um canal chama-se Joana Silva, já agora podem ir lá ver e ela gostou imenso portanto, claro que vamos continuar a fazer mais até o meu quarto estar todo decorado portanto, é basicamente isso espero muito que tenham gostado se gostaram não se deixem de deixar o vosso gosto aí em baixo dizem nos comentários o que acharam tal como fizeram no primeiro episódio desta série e se são novos aqui no canal olá, o meu nome é Beatriz se são novos aqui no canal e se são novos aqui no canal olá, o meu nome é Beatriz subscreve o canal para ficar a parte de todos os vídeos novos que eu ponho de decoração de maquilhagem tudo, portanto adeus e até ao próximo vídeo peraí, eu esqueci de dizer uma coisa digam-me só aí em baixo nos comentários se estão a gostar de ter VEDA porque está a malhar trabalho mas eu estou a gostar muito eu acho que está a fazer efeito porque já estamos a aumentar de subscrevidores cada vez mais rapidamente agora sim tchau